Mãe, afasta do teu peito, o que não tem mais jeito, o que não vai acontecer. Pai, eu desisto mais respeito, não é só o que tens feito, tentando sem bater, enquanto o meu é saldo, não é só o que tens feito, não é só o que tens feito, não é só o que tens feito, pois foi a última vez que você esteve aqui, enquanto eu, 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 eu O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. Amém.